E a Polícia Civil, em Conselheiro Pena, continua as investigações sobre a tentativa de latrocínio contra um policial civil na noite do último sábado. Dois homens foram presos e dois adolescentes detidos. O crime aconteceu na área rural da cidade. O grupo queria roubar a motocicleta do policial e armou uma emboscada, mas ele conseguiu escapar. Foi aí que os bandidos atiraram contra ele, mas os tiros não o atingiram. Uma força policial foi montada e o grupo acabou preso e uma arma apreendida. Os suspeitos maiores de idade estão no presídio de governador Valadares e os adolescentes no centro de internação provisória para menores. O delegado que está à frente da investigação falou sobre esse caso. Diversas equipes da Polícia Civil da região e também da Polícia Militar, em um assunto conjunto, realizaram diversas diligências que culminaram na prisão dos imputáveis, dos maiores envolvidos no crime e também dos adolescentes que participaram dessa enfrentada criminosa. Foram dois maiores e dois maiores de idade que, neste momento, encontram-se privadas de liberdade a razão de suas condutas. O caso foi encaminhado à justiça e a prisão preventiva dos maiores já foi decretada e a internação provisória dos adolescentes também foi determinada. Uma arma de fogo foi apreendida e as diligências prosseguem com o objetivo de conclusão da investigação. E aí E aí E aí E aí